Véio Silva, jornalismo sério e descontraído. Agora são 11 horas 12 minutos, vamos aqui ao recadinho do WhatsApp, Cleiton Lima. Tem mais ouvinte aqui querendo participar? 2022, aonde temos essa data festiva em comemoração ao Dia das Mães. A importância de você, amiga mãe, a importância de você com sua determinação, com a sua coragem, com a sua bravura, criando seus filhos ou que criaram seus filhos. Mas que Deus possa abençoá-la todas as mulheres do mundo, em especial as feirenses e as baianas. Silvério, hoje também, 8 de maio, dia do aniversário do grande benfeitor da Feira de Santana, o seu amigo, meu amigo, doutor João Dorval Carneiro. Que Deus possa dar a ele muitos anos de vida, com saúde hoje, completando 93 anos, Silvério. Um dos homens honrados do serviço público brasileiro, em especial da Bahia. Meu abraço, doutor João, a todas as mães, possamos juntos comemorarmos o 8 de maio de 2022, nos livrando da pandemia. Meu abraço, Nivaldo Vieira, bom dia. Ok, agora são 11 horas 13 minutos. Olha, lembrando que a promoção de hoje para concorrer ao PIX, somente através do 2101 9717, hein? Então não adianta ligar para o WhatsApp, nem mandar mensagem de áudio para o WhatsApp, tá certo? É somente através do 2101 9717. Agora 11 horas 13 minutos. E atenção, a cobra vai fumar, a onça vai beber água, e o circo vai pegar fogo no ar. Para quem você tira o chapéu? A Rádio Sociedade News tem a coragem de apresentar Para quem você tira o chapéu? A mais polêmica e discutida versão da televisão para o rádio. A crítica, o elogio e a verdade entre autoridades e celebridades. Criação José Messias. Produção Ativo Comunicação. Apresentação Silvério Silva. Convidado especial de hoje do programa, Vamos conhecer agora na palavra de Paulo Silva. A nossa convidada de hoje é formada em nutrição com especialização clínica MBA em gestão, em saúde e negócios, que está em andamento. É formada em direito com especialização em direito público e eleitoral. Foi vereadora por quatro mandatos consecutivos em feira de Santana E atualmente é secretária de habitação A mais importante Mãe de uma princesa linda É isso? Além de ser secretária, é mãe de uma princesa linda E hoje é uma homenagem ao Dia das Mães Hoje a nossa convidada especial de hoje é a secretária de habitação de Feira de Santana Cíntia Machado Pois é, é com prazer que eu convidei a este programa Esta mãe jovem, esta secretária jovem, ex-vereadora atuante por demais Filha de um grande amigo, não esquecível amigo meu O famoso Machado, não é? Que foi secretário também Ele que foi também superintendente de trânsito Foi tudo nesta cidade E é com muita honra que eu recebo aqui a sua filha Cíntia Machado Bom dia Bom dia, bom dia a todos Bom dia, Silvério Bom dia, ouvintes desse programa Fiquei meio emocionada Falou do meu pai Aí, travou Bom dia a todos É um prazer estar aqui nesta manhã Neste dia especial Bom dia também a Paula Obrigada pelo convite Um dia especial Onde as pessoas comemoram o Dia das Mães Então, mandar um Um beijo pra minha mãe Que tá nos assistindo Dizer que mãe é dádiva de Deus Ser mãe É puro amor É exalar amor E desejar um feliz Dia das Mães Para todas as mães Não só de Feira de Santana Mas do mundo inteiro E dizer pras mães Amem mais os seus filhos Cuidem dos seus filhos Priorizem os seus filhos E dê qualidade de amor Para os seus filhos Hoje é domingo Oito de maio de dois mil e vinte e dois Hoje é Dia das Mães Dia do Artista Plástico Dia do Pintor Dia do Profissional de Marketing Dia Internacional da Cruz Vermelha Tempo bom Hoje em Feira de Santana Lua Crescente Temperatura vinte e oito graus Bom Secretária Cíntia Machado Inicialmente Eu gostaria de saber Em relação A habitação As casas do Minha Casa Minha Vida Não é? São quantas unidades Que tem hoje em Feira de Santana Secretária? Não Nós temos Na verdade Minha Casa Minha Vida É uma multidão, né? São mais de trinta mil famílias Foram mais de trinta mil unidades Mas Acho que o senhor está querendo saber Quanto temos vazios Abandonados? Também Vazio cheio Negociação Se tem gente vendendo Comprando Alugando Enfim Eu gostaria de saber Tudo sobre habitação Principalmente nessa área, né? Com relação aos imóveis Que são Vendidos Alugados Essa parte aí Tem uma investigação Com a Polícia Civil Então eu não Não sei detalhes Dessa parte Com relação aos imóveis Abandonados Que nós temos hoje Mais de dois mil Imóveis abandonados Mais de dois mil? Imóveis abandonados Sem moradores? Sem morador E qual o motivo, secretária? É Muitos Vão pra mais perto da família Outros Brinham com o vizinho Outro Comprou outra casa Muitos não precisavam Também Então assim A gente está nessa briga Nessa luta Pra ver se através Do governo federal A gente consegue Retomar esses imóveis Pra que famílias Realmente necessitadas Pessoas de baixa renda E que estejam Dentro do perfil Seja contemplado Porque existem pessoas Ainda desde o ano De 2009 Que foi a primeira inscrição Que nunca foi contemplado Imagina Duas mil unidades Desocupadas E não tem solução Nesse caso O que dizem A senhora já ouviu Alguém que abandonou Uma casa Por exemplo Sim O que dizem Vários motivos Mas falam o que Compraram outra Querem morar mais perto da família Teve uma briga de vizinho Mas assim A gente está na luta Da retomada dessas casas Como a gente não teve Muito acesso ao Banco do Brasil E a Caixa Eles não tiveram Muito interesse Em nos ajudar Porque eles também Poderiam retomar Esses imóveis Visto que a maioria Das pessoas Estão em débito Então eles poderiam retomar Aí nós estamos Correndo atrás Através de Brasília Já tivemos uma reunião Com a Secretaria Nacional De Habitação E esperem Deus Quem sabe Que o presidente Pudesse retomar Não só aqui em Feira de Santana Mas na Bahia É um caso Não é um caso Só em Feira É um caso No Brasil De abandono Dos Minha Casa Minha Vida Mas muitas pessoas Precisam Pessoas de baixíssima renda Lá eu recebo Pessoas que choram Para colocar Numa casa Mas eu não posso Infelizmente Mesmo a casa Estando abandonada Colocar outra família Porque tem um dono Então eu só posso Colocar uma família Indicar uma família Se for retomada É uma situação difícil É uma situação difícil Difícil E aquisição Para a casa nova Não há no momento Não é? Não Só inscrição Tem inscrição? Não Também não tem Não há previsão Não A última inscrição Foi realizada em 2012 O que tem É um novo programa Que o programa Mudou de nome Não vai ser Minha Casa Minha Vida Vai ser Casa Verde Amarelo Mas é um programa Diferente É um programa Que vem com Melhorias habitacionais E juntamente Com a regularização Fundiária Com a mudança Do nome O que muda No sistema Muda Que não há Construção É reforma Muda Que não é Construção Do imóvel É reforma E também Muda Que a gente já Vai fazer A regularização Fundiária Dessas áreas Casa Verde Amarela Isso também Tem a ver Com a pintura Da casa Não 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 tem a ver Não Tem a ver Não Essa foi boa Foi boa Ai meu Deus Tá bom secretária Estou satisfeito Com as respostas Agora Vê se ela Tá filmando bem Na televisão Por gentileza Ô meu Tá filmando bem Não está secretária Tá Tá sim Tá ótimo Tá ótimo Então a senhora Está Aí no No computador Está na televisão Está no rádio Está em todo canto Depois eu também quero Netando a rede social Pra eu poder postar Bom agora Pra quem não sabe Pra quem não lhe conhece bem Vamos ao ping pong É Tem Tem Naturalidade Feira de Santana Religião Evangelica Partido político MDB Time de futebol Brasil Brasil? É Seleção brasileira? É Seleção brasileira Ah é? É Ô rapaz Pra isso É Preconceito Nenhum Superdição Não tenho Frustração Não tenho Sou muito resiliente Fantasia Um dia ser presidente do Brasil Mágoa Não guarda essas coisas no meu coração Medo Só da mão de Deus Arrependimento Nenhum Um ídolo Jesus Cristo Um pavor Aham É mesmo? É Um sonho Um sonho São tantos sonhos Meu maior sonho é ver a minha filha formada Esse acho que é o meu maior sonho Um programa de televisão Não assista a TV Uma cor Rosa Um perfume Um perfume Calvin Klein Uma flor Rosa Rosas Rosa Um livro Ah Um livro É o O homem mais rico Que já existiu Salomão Um homem bonito Um homem bonito É Ai 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 Que situação Tá difícil um homem bonito Não Não tá difícil não O homem geralmente é feio mesmo É porque tem né O homem já é feio de natureza né Eu esqueço o nome dos artistas Aí Ah é Fica difícil Fica difícil Eu esqueci Eu sei que é bonito Esqueci o nome do artista Bom Então vamos lá Acredita em Deus Com certeza Absoluto Em milagre Com certeza Absoluto No céu Com certeza No inferno Com certeza O inferno é aqui já Orixás Não Reencarnação Não também Vidente Não Fantasma Não Coincidência Não Tudo é propósito de Deus Destino Já é programado por Deus Olho grosso Acredito Sorte Eu chamo sorte de bênção Urna eletrônica Acredito Previsão do tempo Não Acho que a previsão do tempo Quem determina é Deus Várias vezes eu já peguei assim Vai chover Vai ter não sei o que E aquele sol lindo Aquele pôr do sol maravilhoso Eu acredito que quem decide Tudo é Deus Ok Vamos então ao primeiro chapéu Atenção Minha convidada especial Cíntia Machado Tira Este chapéu Antes tem um aviso aí Viu Convidada Vamos a ele Os comentários são de inteira responsabilidade do convidado e não representam a opinião da emissora Do programa nem do apresentador É vedado a inserção de assuntos que violem a lei, a moral e os bons costumes Comentários ofensivos e xingamentos não serão permitidos no programa Silvério Silva Secretária Cíntia Machado Tira este chapéu Tira 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 sim Ela tira o chapéu Para a vereadora Eremita Mota Por que? Diga por que Foi vereadora É vereadora né No quinto mandato E apesar dela ter as diferenças dela Comigo Mas eu fui criada A educar E fui educada a respeitar os mais velhos Então eu sempre a respeitei E acho que Merece tirar o chapéu Foi vereadora por Quatro mandatos comigo Está no quinto mandato Merece sim que tire o chapéu Ok A secretária Cíntia Machado tirou o chapéu para a vereadora Eremita Mota Segundo chapéu Atenção minha convidada especial Tira este chapéu Ai tiro sim Tira Ela tira o chapéu para o deputado estadual Ângelo Almeida PSB Por que? Por que? Pessoa maravilhosa Foi meu colega vereador De oposição Tem uma postura muito ética É uma pessoa fantástica Ângelo Merece Ser deputado Faz um grande trabalho Tem feito um grande trabalho Tira o chapéu sim A secretária municipal de habitação Cíntia Machado tirou o chapéu para o deputado estadual Ângelo Almeida Atenção Mais um chapéu Atenção secretária Tira este chapéu Olha o chapéu Olha aí Tira Tira secretária Não Não tira Recusou este chapéu Olha aí Recusou o primeiro chapéu Vamos a outro chapéu Atenção secretária Tira este chapéu Tira Não Não tira Recusou outro chapéu Olha aí Outro chapéu recusado Essa pessoa não tem sorte Sempre Que é rapaz Eu falei a pessoa lá rapaz Vamos a mais um chapéu Secretária municipal de habitação Cíntia Machado Tira este chapéu Tira este chapéu Tira secretária Não é tiro Tira né Assim devagar mas vai tirar Tira Ela tira o chapéu Ela tira o chapéu Para o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Por quê? Na verdade Como eu estudei direito Eu sei que tem um pouco de Abuso Mas Eu tiro porque se ele não tivesse competência Não seria ministro Do STF Então tiro o chapéu sim Ok Secretária Cíntia Machado Tirou o chapéu Para o ministro Alexandre de Moraes Do STF É o último chapéu? Só? Atenção minha convidada Tira este chapéu Olha aí Tira este chapéu? Tiro sim Ela tira o chapéu Para a presidente Municipal Do PT Ivani de Santa Bárbara Por quê? É uma mulher guerreira Lutadora Tem defeitos Lógico Mas tem qualidades E como mulher Representante Das mulheres Ela defende bem A sua classe Ok Secretária Cíntia Machado Tirou o chapéu Para a presidente Municipal Do PT Ivani de Santa Bárbara E agora mais um chapéu E aí Minha convidada Tira este chapéu Com certeza tiro Ela tira o chapéu Para Ela tira o chapéu Para o vereador Paulão do Caldeirão Por quê? Na verdade Paulão Sempre foi É Sempre levou informações Tem um jeito dele Complicado Tem Tido E cometido erros Acho que Se é cedido um pouco Na câmara Mas É um lutador Sempre sonhou Estar lá E ainda há tempo Eu sempre acredito Que sempre há Uma nova oportunidade É Paulão Nos víamos Toda terça-feira No culto E eu dizia para ele Vai para a igreja Viu? Vai para a igreja Terça-feira Para Deus E te moldando E ele foi? Com certeza ele vai Vai mesmo? Vai Inclusive ele está na luta aí Teve um incêndio No Minha Casa Minha Vida Ele me procurou Estava à frente lá Junto com os moradores Então assim Eu sei que tem cometido Erros Não concordo Com a parte dos erros Mas tiro o chapéu Para ele sim Lutador Ok A secretária Cíntia Machado Ela Tira o chapéu Para o vereador Paulão Do Caldeirão Tem mais chapéu aí? Acabou? Acabou 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 A senhora quer mais chapéu? Eu Se quiser Estou aqui Alguém aí tem algum chapéu Para a moça aqui? Ninguém tem chapéu aí? Então pronto Terminou o primeiro tempo Para quem você tira o chapéu Depois do intervalo A minha convidada especial Vai dizer porque recusou Alguns chapéus Segura aí O Silveiro Silva De horas e quarenta e um minutos Onze e quarenta e um Estamos apresentando Para quem você tira o chapéu Convidada especial de hoje Secretária Cíntia Machado Pois não pastor Pode falar O pastor Quer saber O vereador Valdemir Manda um abraço Aqui para a vereadora A secretária Cíntia Machado Muito obrigada Amigo Pastor Valdemir Silveiro Ela falou aí Quando perguntou Se ela tinha algum sonho Alguma Algo a realizar na vida Ela falou que queria ser Presidente da República Aí eu pergunto Se ela tira o chapéu Para o atual presidente da República O Jair Bolsonaro Não Não tira Não tira o chapéu Para o presidente Jair Bolsonaro Cleiton Lima Também tem um chapéu Ele está de boné Mas o negócio é chapéu Boné aqui não tem vez não Vai lá Pronto Silveiro Eu quero saber da secretária Se ela Já que o Danilo Pastor A perguntou Em relação Ao atual presidente E eu venho e faço a seguinte pergunta A senhora tiraria o chapéu Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não Não tiro o chapéu também Agora Diga por que De cada um né Exatamente Na verdade Eu não tiro o chapéu Para nenhum dos dois Porque eu entendo Que o Brasil Precisa de um nome De uma renovação Tá bom O Brasil precisa voltar Funcionar Aí eu já estou Não viu que eu já me Candidatei até a presidente Se precisar Para solucionar o Brasil Até eu vou Na sua opinião Os dois são iguais? Não Iguais não Porque existem princípios Deles diferentes Mas Como administradores? Não De jeito nenhum São iguais como administradores De forma alguma Mas eu entendo que Nenhuma das duas administrações Deveriam voltar Deveria ter um nome Um nome novo Algo novo Ok Bom Secretária Vamos agora A sua nota De um a dez Que nota a senhora dá Para a Câmara de Vereadores? Sete Nota sete A sua nota Para o prefeito Colbert Martins? Dez Dez A sua nota Para o governador Rui Costa Oito Para o presidente Bolsonaro Qual é a nota? Cinco Nota cinco Olha, ele não tirou o chapéu Mas deu nota cinco Agora a sua nota Para o legislativo O legislativo É, deputados Estaduais Estaduais? É Ah, oito Oito também Judiciário Oito Federal, né? Oito também É claro OAB Nove Tribunal de Contas Do Estado Dez Ministério Público Da Bahia Dez Nota dez 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 Inss Sete Tribunal de Justiça Nove Boas notas Supremo Tribunal Federal Nove também Nove Eita Muita nota alta Não é? Tudo bem Atenção Vamos agora A nossa viagem Atenção Senhores passageiros Ocupem os seus lugares E boa viagem E agora Partindo para uma viagem Imaginária Os reprovados E excluídos Pelo nosso convidado Do Tira Chapéu Tira Chapéu Tira Chapéu Ok Voltamos ao quadro Para quem você tira o chapéu Convidada especial De hoje do programa A Secretária Municipal De Habitação Cíntia Machado A minha convidada especial Não tirou o chapéu Ela não tirou o chapéu Para É É Que isso aqui? Casamento homoafetivo Casamento homoafetivo Por que Convidada? Na verdade São princípios Casamento entre pessoas Do mesmo sexo São princípios Eu como cristã Conheço a palavra E a Bíblia diz E a Bíblia diz É claro É que Deus criou o homem A mulher E a família E não sou preconceituosa Acho que cada um deve fazer Da sua vida Aquilo que quiser Ser feliz Mas não vou tirar o chapéu Para aquilo que Contraria os meus princípios Ok Então Então a convidada especial Cíntia Machado Não tirou o chapéu Para casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Também não tirou o chapéu Olha pra isso Meu Não tirou o chapéu Para A presidente Da PLB Professora Marlene Oliveira Por que Secretária Porque na verdade Eu tenho Um Um exemplo De professor Eu tenho uma mãe Professora em casa E eu entendo Que professor Ele deve dar o exemplo E a forma Com que essa senhora Tenta negociar Sempre com o governo É de uma forma Sempre destemperada Tipo Uma guerra E eu sou sempre A favor da paz Do diálogo Então por isso Que eu não tirei O chapéu Para ela A secretária De habitação Cíntia Machado Não tirou o chapéu Para a presidente Da PLB Professora Marlene Oliveira Bom Vamos agora Ao Resultado final Não é? A secretária Cíntia Machado Não tirou o chapéu Aliás Tirou o chapéu Para a vereadora Eremita Mota Tirou o chapéu Para o deputado estadual Ângelo Almeida Tirou o chapéu Para o ministro Alexandre De Moraes Tirou o chapéu Para a presidente Municipal do PT Ivanide Santa Bárbara E tirou o chapéu Para o vereador Paulão do Caldeirão A convidada especial Cíntia Machado Não tirou o chapéu Para o casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Não tirou o chapéu Para a presidente Da PLB Marlene Oliveira Não tirou o chapéu Para o presidente Jair Bolsonaro E não tirou o chapéu Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Assim sendo Chegamos ao final Do quadro Muito obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Secretária Pela sua presença Ao nosso programa Eu deixo o microfone Para a sua despedida Ou algo mais Queira acrescentar As suas ordens É agradecer a vocês Pelo convite Nesse dia especial Dia da mamãe É mandar um beijo Para minha mãe Que está nos escutando Para minha filha Que é o melhor presente Que Deus pode ter me dado Quando o Paulo Me pediu o currículo Eu dei meu currículo E no final Eu botei Essa profissão Qual a idade dela Secretária? Ela fez 15 anos Agora 15 anos É E eu disse É mutante Para ele que A parte também Da minha profissão Ser mãe Interessante Não é tão jovem Já tem uma filha De 15 anos É bondade do senhor Então jovem É muita bondade Do senhor Por que? Porque já estamos Caminhando Acho que é isso Caminhando Estamos caminhando Mas agradecer A Deus Por estarmos todos aqui O senhor Que tem uma história Nessa cidade O senhor está no céu Um prazer imenso Estar no seu programa Me lembro bem O seu programa Faz parte da minha vida Porque desde criança 11 horas O radinho Estava ligado Lá em casa E meu pai Ouvindo Para quem tira o chapéu Então Ele foi um dos primeiros Ou se foi até o primeiro Aliás A tirar o chapéu Pois é Então Essa história Já faz parte da minha vida Tirar o chapéu E quando O senhor falou dele Que eu comecei Já Engasguei Porque é verdade Aprendi muito com meu pai Que me faz muita falta Mas que eu tenho certeza Que onde ele estiver Ele tem muito orgulho De ter deixado um caminho Para que eu pudesse trilhar E só plantando bem Porque nós plantamos E colhemos E é aqui que plantamos E colhemos Então Que Deus abençoe Muitas flores Para as mamães No dia de hoje Para a mãe de vocês Que estão aqui Quem tiver mãe E para os filhos Não esqueçam Amem as suas mães Enquanto há tempo E mamães Também amem os seus filhos Dêem valor Priorizem eles Porque estamos Numa geração Que está Carente de amor Uma geração Que grita por amor Então ame Ame muito Deus abençoe Muito obrigada Pois é Assim sendo Tivemos Representando as mamães No seu dia Consagrado É A jovem mamãe Também Cíntia Machado Secretária municipal De habitação Obrigado mais uma vez E até outra oportunidade Se Deus quiser Estou à disposição Ah ok São onze horas Cinquenta e três minutos Onze e cinquenta e três Paulo Silva Silvério Aqui antes de finalizar Eu quero parabenizar Que a dona Elvira Araújo Está completando Setenta e três anos Hoje Que é esposa Do subtenente Araújo Está mandando um abraço Para você E ele mandou aqui Silvério A foto da mãe dele Com cento E oito anos Araújo está no Cabo Sul Hoje eu não sei Se está em Cabo Sul Mas está sempre acompanhando O programa Onde estiver Meu abraço E meus cumprimentos